A Muitos Anos Atrás A Muitos Anos Atrás Eu Uma Vez Disse Assim Eu Sou O Caminho Eu Sou A Verdade E A Vida Eu Sou A Luz Alguém Deseja Aceitá-lo O Caminho A Verdade E A Vida É Jesus Venha Pois Cristo Te Convida E Por Ele Você Chegará Ao Céu De Luz O Olhem Chamado Jesus Foi Quem Me Deu Paz Andando Em Seus Caminhos Eu Tenho A Vida Nele Encontrei O Amor Quem Juga Os Prantos Sei Que Ele Há De Voltar Por Isso Eu Canto Alguém Deseja Aceitá-lo O Caminho A Verdade E A Vida É Jesus Venha Pois Cristo Te Convida E Por Ele Você Chegará Ao Céu De Luz E Por Ele Você Chegará Ao Céu De Luz E Por Ele Você Chegará E Por Ele Você Chegará